E aí pessoal, tendendo a vários pedidos, hoje eu vou fazer um tutorial de terapia, né, do MC Kevin Esse beat que é do DJ Murilo, ILT Essa música, graças a Deus, andou bem aí no TikTok, tem quase um milhão de acesso Acho que é a versão do Pulele, ela deu uma viralizada aí com um negócio meio esquisito Mas é isso aí, TikTok é loucura com doideira Bora começar então essa versão no Cavaco Eu já fiz o vídeo do Cavaco, vou ensinar o passo a passo então Então começando ali ó, terceira corda 3, segunda corda 2, primeira corda 5 A gente vai fazer como se fosse essa posição aqui ó, tocar o dedilhado Depois o 5 faz o P3, você toca o 5 e tira o dedo pra sair o som do 3 Você já deixa apertadinho aqui o 3 ó Então você faz o 5, tira o dedo pra sair o 3 Então fica 3, 2, 5, 3, 2, 3 Então a primeira parte Esse é o dedilhado Depois a gente vai fazer uma pestaninha aqui ó, na primeira casa Você vai tocar o 1, 1, depois o 5 E tirar o dedo pra sair o 3 de novo E toca o 1 em cima Esse segundo acorde 1, 2, 3, 2, 3, 1 Então do começo até aí 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 1 Depois vou pegar lá na quinta casa Pestaninha de novo 5, 5, 6 Tira o dedo pra sair o 5 5, 5 Que é esse acorde de dó E depois disso eu vou repetir aquela segunda parte 1, 1, 5, 3, 1 Então esse trecho inteiro fica 3, 2, 5, 3, 2, 3 1, 1, 5, 3, 1 5, 5, 6, 5, 5, 5 1, 1, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então é isso Esse trecho ele fica indo e voltando Várias vezes eles colocam durante a música Começa na introdução Depois a gente tem o trecho Que é a parte que ele entra cantando Que ela é bem simplesinha Você vai pegar aqui Terceira casa Terceira corda Tocar o 3 E você vai deixar o dedinho aqui Na quinta casa Na primeira corda Você vai ficar tocando ele nos intervalos Então você vai fazer 3 O 5 lá embaixo Depois na mesma corda 1 Toca o 5 lá embaixo de novo 1 na segunda corda 5 lá embaixo E sobe o 1 Na terceira corda Então esse trecho ele fica fazendo isso Que é a parte que o MC Kevin entra cantando E por último eu coloquei o trecho que fica no finalzinho da música Só que fica bem no grave Só que se quiser fazer no cavaco também dá pra fazer Que é os mesmos acordes do primeiro solo Só que ao invés de fazer o solo inteiro Você faz só o acorde mesmo Faz 3, 2, 5 Depois 1, 2, 5 5, 5, 6 1, 2, 5 Então esse é o tutorial da música Terapia no cavaco do MC Kevin Segue aí, curte aí E é isso aí Passa pros amiguinhos E tamo junto Valeu, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau